Salve rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo, tudo belezinha, tudo na paz, rimas com pilhete o HD, com vídeo Bigão, a esperança do nacional de SP Não é esperança não, já foi efetivado em 2022, vamos ver como foi Beleza, tamo junto, se gostar, deixa o like e vamos pro vídeo Salve salve rapaziadinhas, eu trouxe pra vocês as melhores rimas do Big Mike Ele que é o representante de São Paulo aí no nacional desse ano Homem tá no auge, sua melhor fase aí em batalhas Então eu reuni esse compilado pra vocês, espero que vocês gostem Deixa aquele like aí, se inscreve no canal Também comente aí o que você achou do vídeo E também se vocês acham que o Bigão vai levar o tão sonhado nacional pra SP Beleza, já confere aí a zinha, mas se é muita enrolação, tamo junto Tá sentindo toda a minha alma? Isso tudo é que eu sei fazer e tem um pouco da minha entrega Eu, fazendo isso agora é como ilude A entrega é sua mordinha, eu vi pelo iFood Eu, me ensinando isso, eu quero a minha taxa Depois eu te ganhei com rima Você veio pela iFood, o lanche deve estar pronto Mas não me causou um dano, teve um cupom de desconto Bom! 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 essa daí acho melhor você ter da sua da mão que afinal das contas não importa as cartas que você tá portando que você tá jogando eu sou o tipo de cara que não é espírita mas joguei jogo de azar com a morte e ganhei playfano recuperação de boa cara feio obrigado ele não ele nem ele tava sabendo que ele ia mandar essas rimas foi vindo assim foi vindo sabe até ele disse oxe eu falei isso um tá bom tchau na hora seu animal contraditório na primeira fase eu sou prova final né não por isso que eu faço mas afinal depende do que eu rima em cima desse instrumental você é a prova final eu sou o final da prova onde você acha que acabou eu te aplico outra nova o que você tá fazendo isso quer dizer que você não faz o bem você só tá pegando dinheiro enviando no bolso de onde já tem eu quero ver você o cara ser revolucionário e não mudar nada quero ver você pegar seu lucro e fazer girar dinheiro dentro da sua quebrada o que você tá ligado que você não adota você tá ligado que você é foca se você tá larga da truta eu não paro eu passo por cima de você e do bolsonaro o que você tá ligado no chão é onde o big mac está não é humilhação é só se eu parar pra pensar você falou cuzão que ia me enterrar lá pode ser no chão porque foi meu lugar de começar por que eu tá ligar pra hoje tá no topo e se eu cheguei assim não foi me enterro louco cê fala de acelerar pegou a estrada mas rap é na sola eu tô correndo é na calçada pra ver você será que você tá lá será que o seu carro na hora de correr vai travar falou que atropelou eu e o bolsonaro eu sou preta e racista nós não tá no mesmo carro mano mano eu me dou bem com o público e a minha mente é o meu próprio patrimônio cê não tá entendendo e pra pegar as minhas rimas faz a conta lá da nazaré tedesco e do jeito que eu tô rimando ano que vem os cara vai ter que me dar o prêmio da unesco opa do raio demorou os cara te der o prêmio eu não quero ser intitulado por outro cara eu mesmo sei que eu sou gênio sei que eu vou dar pinta meu paita porque você tem que tá ligado porque você é nazaré tedesco você cada escada porque eu vou botar o secador ligado realmente truza eu sei que você é um gênio eu sou amigo e sou por te observar você é um gênio igual o Einstein porque você é ótimo de conta e péssimo em se comunicar por isso que você não serve pra cultura aqui esse é o caminho é como eu disse é tipo o expresso polécio chegar no meio do nada e perceber não tá sozinho é tipo mais do que ter humanidade na presença sabe agora esse é o dilúvio porque cê sabe que se o rap morrer o que lua é o primeiro emício a ser viúvo é um viúvo com certeza como você disse isso é um expresso polar pega o seu expresso pro lar porque seu tempo na batalha já acabou desde já você falou que se eu gritar alto realmente o que eu vou escutar é ecoar o grito da solidão eu ouvi esse grito no meu quarto então eu vim pra rua ouvi o barulho da união e eu vou botar o barulho da união por isso que pode ser mentira no ponto de vista do outro foi nessa aí que elegeram 22 porque a gente falou e viram a merda depois por isso que eu falo só da seu ponto de vista a gente tá falando eu boto a cara eu sou artista na verdade o 22 veio antes de eleger ele tá nos alicerces desse país crescer não é o 22 que se elegeu no virtual isso é a causa e consequência do racismo estrutural não eu já dizia muito obrigado vou não encarar não ou nada vai não ele falou que ele tem 2 é 2 estadual né mas 2 estadual sem ir nacional não é nada 2 estadual nas 9 e 0 é o que eu nem entrava nessa bata eu nem entrava nesse assunto não 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 leva pra outro lado só leva pro assunto se você tiver resposta então não é nada sério é o que nossa tá com o leite da gota você veio falar até de quadrado realmente eu posso ser o quadrado perímetro soma de todos os lados você não entende não me atrasalado e da terra de onde eu venho me desculpa pela liga da justiça eu não tinha tempo pra assistir desenho mas pelo visto acho que você fala mesmo do que enxerga liga da justiça virou justiça porque no país a justiça é cega e aí o papá que é mais duro antes cê se assistia a lanterna verde hoje cê aprende com lanterna escuro eu não sou a força cê não entendeu eu to no tempo eu não sou o fascinante mas eu sou um fóssil porque quando eu morrer meu corpo fica de exemplo o corpo fica de exemplo realmente o corpo fica de exemplo já que você não ta arrumando nada enquanto eu existo pode virar lenda com o passar do tempo entendendo que você não tem um legado lá na batida o que importa é sua morte tudo o que você faz depois da sua morte eu to fazendo na minha vida eu nunca quis saber de passatempo porque eu to dando bolacha e racismo e macaco dessa porra não vai ser machigamento eu não sei se você não tem um fóssil eu não sei se você não tem um fóssil eu não sei se você não tem um fóssil eu não sei se você não tem um barretto chama um barretto de volta realmente sonha em mim se desmarçado eu to no along cala a boca fraco quando me chamaram de macaco eu mostrei pra eles na força do kikikong ja tá entendendo você chame tá entendendo o seu mauro meu nome é Lebron James seu nome é Lebron James Você é forte quando você tá com a folhinha Você é forte pra caralho, o Kikongu Foda aqui a sua fraqueza, tu te é uma loirinha Que loirinha, eu faço a sua vida Eu nunca sabe que pra mim cê é cuzão Cê pode ter a fraqueza que cê quiser Que Kikongu entenda, a 09 não tá Não, não, já fui fome inteiro antes A loirinha era a minha fraqueza Eu já não sou um cara aqui, tô casado Então minha pretinha era a minha fortaleza Com certeza, a gente lá tá frio na casa Tava na ponta da língua, velho Tava na ponta da língua, velho, demais Tubarão é Pouco hype Dois MCs aí que a gente acha muito top, mano Tubarão e Big Muito top Merecia muito, muito, muito hype Hype zero Se for comparar É, sim não Muita rime e hype zerado Gerecia, velho Bom demais Você passa por cima Você passa por cima Mas não fazendo rima Me sinto ambientado a lugar algum É claro que eu sou feio, sou imperfeito Pois eu aprendi que a perfeição leva pra lugar nenhum E quando você transita pela rua Realmente é pau no cu do Bolsonaro Você se sente o beco do Batman Porque o nome é de favela Mas tudo que vende é mais caro Hype zero Eu falo de prisão, eu aplico que eu sou tipo um prison break É o novo esporte que tá dentro da Olimpíada Eu consegui revolucionar uma coisa tirada de sarro que trata dentro do esporte E é por isso a gente tira o fraco pra tornar forte Transmitindo vida através da morte Mas eu tenho a índole para eu alcançar E você não cumpriu os seus papéis Chama a Olimpíada ação sem continentes Mas antes deles brotar eu já ganhei os seis anéis O que você tem? Afinal das contas espero um oponente forte Ou não, é uma questão de sorte É porque bater no tubarão pra mim é só esporte É só esporte, mas você não é vencedor Eu quero sua morte hoje, você sente dor Você é um aluno e eu sou professor Do que adianta ter os anéis e perder pro senhor Nossa senhora, velho Nossa senhora Meu Jesus Mas esse que é o problema de você não ser a rua Não atua, não é a sua E você tá errado Esse é o erro do senhor Sentou no trono do patrão E perdeu para o seu subordinado E eu brotei Parando sobre as águas Rimando desse jeito e trazendo mágoas Mas eu olho no seu olho Big Chang Suu É um prazer Big Mike Hoje eu vou sugar sua alma Sugar a minha alma Mas toma cuidado com todas as coisas que se encontrar Você falou que há de escuridão Silêncio Gênesis sabia que a escuridão Tava antes da luz chegar Ou seja, você não precisa invocar Ou seja, é algo que tem que ter à disposição Você falou que Gênesis é complicado Sete dias depois disso veio a complicação Uouuuu Isso assim Uouuuu Eu faço a minha rima e você virar meu fã Ou seja, agora você me ouça Não pego igual a raposa Otário morre pela nariz e peixe pela boca Mas pela boca que eu faço um improviso Ou seja, é pela boca que eu sigo vivo No Instagram tem seguidores meus aliados Mas os nossos seguidores é segurança de mercado Uouuuu Eu lembro de um dia que nós tavam no avião Tava o Johnny, tava o Salvador, tava o Bigão Quem já viajou de avião Sabe que tem um momento tensão Que é quando o piloto vai passando as instruções Se ocorrer um acidente Você abaixa e fica agachado Você tem que estar preparado Quando o filme impacta Aí ele falou Coloca a máscara de oxigênio O Johnny falou Como que eu vou colocar a máscara Assim eu tenho a cara a fazer Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Agora já é meia-noite Não, não Como é que ele conseguiu bolar essa... Não Sei não É muita cabeça Sei não Sei não Não, 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 não 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 Não, não Meu Deus do céu. Mas vem daí, cacete. Nossa senhora, foi muito bom esse compilado. E eu me interessei muito na batalha dele com o tubarão. Do Ana Rosa. Me interessei, gente. É boa mesmo. Coloca aí, vai. Caso esse reace. Muito obrigado. Gostei. Coloca esse vídeo aí, tá bom? Pra nós, pra nós. Beleza? Tem pureza. Tudo indicação, viu? Tudo dos comentários. Esse aí do bigão. Muita rima e pouco mais. Tenha paciência que chega. Fala, mano, com o big, velho. Nossa, velho. Pô. É. Muito bom, muito bom. Tem MC que não chega nem a sola. E tem, assim, fama. Muita, muita fama, né? E tanta gente, às vezes, que... Tipo ele, que é... Muito bom. Um mestre e não tem visibilidade, né? Se vocês gostaram do vídeo, deixa bastante like, se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis e fui!